E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de especial e o jogo que eu vou falar hoje, esse que é um clássico revolucionário, que assim como o Doom, revolucionou e ajudou a definir a base dos jogos em primeira pessoa, esse que surgiu há 22 anos atrás. Mas jovens, hoje lhes trago Half-Life, meia vida, então vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nas coisas que vocês estão fazendo nesse exato momento, vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa lera pra não engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. Half-Life se trata de uma criação da lenda, esse que ainda é um meme na internet, Gabe Newell, pra quem não o conhece, ele é apenas o cofundador da Valve, ele nasceu em 1962, começou a sua carreira na década de 80, durante a sua infância e adolescência, ele tinha muito interesse em computadores, quando ele terminou o colégio, ele conseguiu entrar em Harvard no ano de 1980, já viram que o cara era diferenciado, pra aprender programação e software. Mas, mesmo em uma das melhores universidades do mundo, ele não sentia que estava evoluindo muito lá, então, durante um período em 83, enquanto estava na faculdade, ele frequentemente ia visitar seu irmão na sua cidade natal, Seattle, porém seu irmão trabalhava muito em uma companhia de software e tecnologia, no caso, só era a Microsoft. Seu irmão trabalhava o tempo inteiro e Gabe nunca conseguia vê-lo pra passarem um tempo juntos, então, ele resolveu ficar indo junto com seu irmão no trabalho e acompanhar de perto o que ele fazia. O diretor daquela companhia que ficava em Washington era um dos contratados do próprio Bill Gates, no caso, era Steve Ballmer, e o cara ficou grilado do Gabe ficar indo lá. E bateu a real. Já que você fica aqui tanto tempo, é melhor você fazer alguma coisa útil. E Gabe não pensou duas vezes, largou Harvard e começou a trabalhar lá. Lá, ele atuou com nomes respeitados da indústria, e nos primeiros três meses lá, ele afirma que aprendeu muito mais do que três anos em Harvard. Eles o mostraram como ser um desenvolvedor de softwares. E lá, ele passou os próximos 13 anos da sua vida, trabalhando na Microsoft, onde ele já fez a sua primeira fortuna, trabalhou como um dos produtores no Windows 1.01, 0203, e passou a viajar pelas companhias do mundo, ao estilo ET Bilu, buscando conhecimento. E agora que ele era uma pessoa importante na indústria, e super bem sucedida, poderia se acomodar e seguir em frente. Mas ele queria algo diferente e ainda mais ambicioso. Como eu disse há pouco, desde menino, ele adorava computadores, jogos e softwares. E ele focou nos softwares. Mas nos anos 90, alguns jogos saíram que despertaram a sua paixão novamente. O primeiro deles foi Doom. Lembra que eu falei pra vocês na parte 1 da saga Doom, que o impacto que ele causou na indústria foi colossal, e ele viciava? Então, Gabe se apaixonou pelo jogo. Em seguida, por Quake 1, e finalmente por Mario 64. Esses três jogos eram visionários e revolucionaram a indústria. E ele queria fazer algo parecido. E a coragem pra se fazer isso veio quando um dos seus amigos que trabalhava com ele na Microsoft, havia saído da empresa pra trabalhar na ID Software, na produção de Quake. Gabe chamou um outro amigo da Microsoft, Mike Harrington, e juntos fundaram uma empresa com foco em desenvolvimento de jogos, essa que se chamaria Valve. Jogos em primeira pessoa eram febre, e Gabe, como um bom fã de Doom, queria fazer algo nessa área, mas trazendo alguma coisa nunca vista, algo revolucionário. Gabe e Mike utilizaram o motor de Quake 1 emprestado e o modificaram bastante. A ideia era ser um FPS, com temática de ficção científica e horror. A princípio, sua maior inspiração era o conto de Stephen King, O Nevoeiro, do livro Tripulação de Esqueletos, livro de contos escrito por ele e publicado em 85. O conto trata de um grupo de pessoas, em uma pequena cidadezinha, que se vê em meio a uma invasão de seres do outro mundo. Esse conto também inspirou Silent Hill, que eu também já fiz saga aqui pra vocês. Outras inspirações seriam uma série clássica dos anos 60, chamada The Outer Limits, aqui no Brasil conhecida como A Quinta Dimensão, e a saudosa série dos anos 90, Arquivo X. Ambas as séries tratavam de temas sobre ficção científica, com aliens e coisas sobrenaturais. Gabe e Mike contrataram o escritor americano, Mark Laidlaw, que começou sua carreira na década de 80, escrevendo livros e contos de horror e ficção científica, e pra ajudar, ele também era fã de games e estudou programação. Haja sorte de achar esse cara. Mark, em 96, mesmo ano da fundação da Valve, publicou um livro chamado A Trigésima Sétima Mandala, com monstros e terror, entrou pra Valve como roteirista e programador, além de trabalhar no level design. E assim então, em novembro de 1998, nasceu Half-Life, desenvolvido pela Valve e publicado pela Sierra Studios. Uma das primeiras prioridades de Half-Life, era trazer um enredo bem desenvolvido, porque como eu disse a vocês, na saga Doom, ele foi revolucionário de fato, mas a ideia, naquela época, não dava importância pra enredos. O protagonista é a lenda dos games, Gordon Freeman, e aqui vai uma surpresa sobre ele, ele não é nenhum guerreiro fenomenal, muito menos um atirador exemplar, ele é um cara comum de óculos e nerd, doutor em física. Mas, o seu modelo inicial não era assim, ele quase foi na onda de protagonista intimidador e casca grossa. Desde muito cedo, era obcecado por física, idolatrando gênios como Stephen Hawking e Einstein. Sim, o jogo traz figuras do mundo real pra ele. Estudou e se formou no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e conseguiu um PhD em física teórica. Gordon começou a trabalhar na área educacional, mas acabou se frustrando um pouco, ele queria algo mais pra progredir em seu conhecimento e pesquisas, até que, pra sorte dele, recebeu uma proposta de emprego do seu professor de faculdade e mentor, que estava trabalhando em uma instalação de pesquisas do governo, como líder de um dos projetos de pesquisa daquele lugar. Vocês perceberam que a história do Gordon, em base, lembra um pouquinho a do Gabe, né? Frustrado com alguma coisa e arrumaram um emprego ideal. Enfim, continuando. Essa unidade se chamava Black Mesa, localizada no Novo México, no deserto. A data que se passa o jogo é incerta, ela se passa entre o ano 2000 e 2009, e vocês notaram a semelhança dessa base, com a base que temos na vida real, no deserto de Nevada, a Área 51. Gordon, agora com 27 anos, tá trabalhando como pesquisador nessa instalação, é em um setor de pesquisa quântica e nuclear, e o início do game, que vocês viram aí ao fundo, é ele chegando no trabalho, em uma intro bem longa, apresentando todos os níveis do complexo, enquanto uma instrutora comenta sobre os lugares e a empresa. Um detalhe, Gordon não fala no jogo. Muitos jogadores defendiam a teoria de que ele seria mudo, mas no manual do game original, logo na primeira página, existe uma carta direcionada a Gordon de aceitação para o Black Mesa, e nela é dito, após a nossa conversa ao telefone. A razão dele não falar, é apenas uma escolha da Valve, de não estragar a nossa imersão no jogo, reagindo as coisas que nos são contadas. Por exemplo, entrar em conflito com uma possível reação do Gordon, você reagir de forma negativa e ele reagir de forma positiva, e vice-versa. Então, nós somos ele, sacaram? Continuando, quando ele chega no nível 3, a sua área, ele é recebido pelo segurança, que lhe diz que o estão esperando na câmera de testes, e é aí que o jogo começa. Temos que buscar o nosso clássico traje de proteção, vou deixar para comentar umas coisas sobre o traje no Half-Life 2, e então devemos ir para tal câmera. Ao chegarmos, encontramos uma máquina gigante, que se chama espectômetro de antimatéria. Tudo o que é realizado ali, se trata de projetos secretos. Aqui, já vamos perceber o estilo diferente de Half-Life, podíamos andar rápido, pular e interagir com objetos. Essa opção de interação era do tipo, o jogador dita o ritmo do seu jogo. Quando você interagir com tal coisa, a história vai seguir em frente, fazendo a gente se sentir mais importante do que apenas andar e matar. Fora que isso também abriu brecha para resolver quebra-cabeças, e também o jogo seguia de forma contínua, sem intervalo de fases, apenas loadings ocasionais indicando transição, o que também era impressionante para a época. Gordon coloca um cristal na máquina, e quando os testes começam, algo dá errado, e uma explosão acontece, causando caos total. Gordon, por alguns segundos, é meio que teleportado, e se vê em lugares completamente estranhos, e com criaturas bizarras, e acaba desmaiando. E quando acorda, ele está na sala novamente, mas para sua sorte, ao ser teleportado, mesmo que brevemente, ele se livrou da morte. Mas as pessoas da instalação pagaram o preço. E o que de fato aconteceu? Bom, alguns pesquisadores da Black Mesa, acabaram desenvolvendo uma tecnologia de teleporte, com portais e tudo mais. E nesse processo, eles descobriram um outro mundo, um lugar chamado Zeno. Se escreve X-E-N, Shen, mas se lê, Zen. Lembra de Dragon Ball Xenoverse, que a gente fala Xenoverse. Tem gente que fala também Xen, mas a pronúncia é Zen. Esse lugar é um plano de existência, que conecta dimensões. E isso acabou se tornando uma descoberta incrível. Mas os cientistas não sabiam nada sobre o lugar, e nem como agir. Então, eles começaram a mandar times de pesquisa para lá, para coletar dados, recursos, e flora do local. Com isso, eles descobriram cristais, apelidados de cristais de Zen, que eram estruturas de matéria exótica. Começaram a fazer experimentos com eles, para ajudar na tecnologia de teleportes, com a intenção de, possivelmente, abrir até mesmo um buraco de minhoca, já que eles continham propriedades físicas. E eles tinham um cristal apelidado de GG3883, que seria o mais puro de todos, mas também o mais instável. E não dá outra, acontece a explosão desse início, causando um evento chamado de Cascata de Ressonância, um evento cataclísmico, que abre uma fenda interdimensional, entre a Terra e Zen, e o resto vocês já imaginam, né? A partir disso, toda a instalação é infestada com criaturas de outra dimensão, e Gordon precisa descobrir o que aconteceu, e sobreviver a isso. A história também lembra de Doom, por abordar portais, outro mundo, dá errado, e criaturas atravessando. O termo Zen, vem do grego, Zenus, ou Xenos, traduzindo como estrangeiro ou estranho. E ainda durante a história, nós contaremos com um personagem misterioso, que virou um símbolo, apelidado de G-Man, que seria uma expressão para aqueles que trabalham para o governo, mesmo não sendo confirmado que ele faça isso. Também chamado de burocrata sinistro interdimensional, se trata de um homem engravatado com uma maleta, que supostamente teria entregue o cristal pessoalmente à unidade, antes dos testes. Ele faz aparições durante o jogo, algumas ao longe, encarando Gordon, observando tudo, possui habilidades sobre-humanas, como se teleportar para onde quiser, tipo Goku, além de não poder ser ferido. Ele age em alguns momentos, como se manipulasse as coisas, às vezes ajuda, outras dificulta, sendo um total mistério, tomado por teorias de fãs, mas absolutamente nenhuma delas foi confirmada pela Valve. E como o jogo funciona? Andar, pular, abaixar, subir e descer escadas, interagir com objetos, executar ataques físicos com o clássico pé de cabra, além de mirar e atirar. Uma das coisas a se questionar é como um cientista possui tantas habilidades de combate. Não, Gordon não era um aficionado por armas. Contudo, todos os funcionários recém-contratados da Black Mesa passam por um treinamento básico com armas e explosivos. Black Mesa era muito grande para se explorar, encontrávamos documentos que complementavam a história, além de trazer muitos diálogos, o que também não era comum para jogos da época. Dentre os inimigos, existiam cerca de 14 tipos de criaturas. Alguns exemplos são Bull Squid, um bicho bípede, com cara de polvo e o corpo que lembra um réptil, vive em ambientes tóxicos e bueiros, são extremamente agressivos, Head Crabs, inspirado no pai da ficção científica Alien, bichinhos pequenos que pulam na cabeça de um ser humano e o fazem de hospedeiro, possuindo seu sistema nervoso, os fazendo virar zumbis monstruosos. Hound Eye, lembram cães, mas com uma aparência, né? Também temos o Nihilan, que conheceremos mais pra frente, ele seria o líder supremo dos aliens, ele lembra um feto, consegue se comunicar com o Gordon telepaticamente. A ideia dessa criatura veio de Gabe, por sua esposa estar grávida na época, e ele estar muito apavorado com a ideia de se tornar pai. E o nome veio do nilismo existencial, crença de que a vida não tem significado no que diz respeito ao universo. Nós, humanos, acreditamos sermos importantes, mas na verdade, não somos. E a nossa eliminação, não mudaria em nada o curso do universo. Caramba. E eu vou confessar uma coisinha pra vocês aqui. Eu tinha um certo nojo e pavor das criaturas de Half-Life. O Headcrabs parecia um carrapato gigante. Você já viu ele por baixo? Minha nossa, velho. Eu até pulava da cadeira quando esse bicho vinha pra cima. Todos os aliens têm designs únicos, e são um mais medonho que o outro. Além de produzirem sons diferentes, que é outro aspecto perfeito no jogo na época, a qualidade do seu áudio, os seus sons, que são inesquecíveis. E os inimigos não só representam perigos diferentes, como também comportamentos. Alguns deles podem te rastrear pelo cheiro, cheirando corpos ou o seu mesmo. Eles te flanqueiam, se comunicam, pra tentar te cercar, o que era absolutamente impressionante. E as criaturas não são nossos únicos inimigos. Também temos inimigos humanos, que são as Forças Especiais de Marines, H.E.C.U. Siglas que, traduzindo, fica Unidade de Combate ao Ambiente Perigoso, uma unidade especial, que foi mandada até a Black Mesa pelo governo, pra combater as criaturas. Mas eles também foram ordenados a acabar com sobreviventes, que são considerados testemunhas. E vão tentar de tudo, pra acabar com Gordon. O jogo trabalha com sistema de kit médico, e armadura. Temos 14 armas, pé de cabra, que usamos pra desferir ataques físicos, e quebrar coisas do cenário, como caixas, vidros pra avançar, pistola, magnum, shotgun, armas experimentais de aliens, além de explosivos. Algumas vezes, não vamos estar sozinhos, NPCs nos ajudarão, como guardas, que também vão atirar nos inimigos, ou cientistas, que nos ajudam a chegar em certas áreas, pois o jogo, também conta com quebra-cabeças, pra resolver, manipular o cenário, mexendo caixas, pra podermos alcançar uma área, e assim por diante. A trilha sonora era muito bem feita, dando um clima de tensão, e de ação, também nos momentos certos. Ainda continha o modo multiplayer, o mata-mata, e uma modesta customização de personagem, e se eu falar pra vocês, que até hoje, encontra salas cheias de jogadores. Vocês acreditam? Não? Ok. Isso que vocês estão vendo ao fundo, eu gravei essa semana. A Valve quis fazer um jogo revolucionário, e conseguiu. Recebeu uma enxurrada de prêmios, elogios, e fanáticos pelo game, vendendo cerca de 4 milhões de unidades, mas ao longo dos anos, estima-se que 11 milhões de pessoas, jogaram o game, fora a pirataria. E como era de se esperar, em novembro de 99, saiu a primeira expansão do jogo, Opposing Force, Força Oposta, desenvolvido pela Gearbox, em parceria com a Valve. Contava a história de Half-Life 1, do ponto de vista de um marine, de 22 anos, das Forças Especiais, Adrian Shepard, que estava indo com sua equipe, para a Black Mesa, eliminar as ameaças, ele não sabia do fato, de ter que eliminar testemunhas. Quando a equipe estava chegando, eles foram atacados, por uma nave das criaturas, fazendo o helicóptero sofrer um acidente, e matando seu comandante e equipe. A missão foi abortada, e ele se vê no meio de vários sobreviventes, tentando sair de lá, e ajudar as pessoas, ao invés de matar. E no decorrer da sua campanha, ele também vai ver o Gordon. Essa expansão, que ia de 2 a 3 horas de gameplay, trazia novas armas, como a faca, e novas criaturas. Entre elas, tínhamos o Pit Drone, são rápidos e ágeis, costumam andar em bandos, usando desse fator, para flanquear. Além de novos mapas para o multiplayer, e um modo rouba-bandeiras. Essa expansão foi muito bem recebida, e elogiada em vários aspectos, principalmente pelo multiplayer. Em junho de 2001, outra expansão veio, Blue Shift, Turno Azul, seria mais uma história complementar, de mais um ponto de vista, de outro personagem. Barney Calhoun, um jovem guarda de segurança, de Black Mesa, ele é conhecido de Gordon, e podemos vê-lo no início, de Half-Life 1, quando o Gordon, está indo para o laboratório, de testes. Quando tudo dá errado, basicamente, ele está tentando escapar do lugar, mas ele acaba encontrando, outras pessoas em perigo, e decide ajudá-las antes, em uma campanha, que também ia de 2 a 3 horas. Apesar de trazer gráficos, mais bonitos, essa expansão, não foi tão bem aceita, por não trazer quase nenhuma novidade. Então, as críticas ficaram mais associadas, a isso. E a última expansão, lançada em novembro de 2001, Decay, outra história complementar, trazendo duas heroínas agora, porque era focada no cooperativo, Gina Cross, uma cientista de 25 anos, PHD em física aplicada, que trabalha como assistente de Gordon, é ela que entrega o cristal, GG 3883, para que o teste se inicie, em seguida, ela desce para outro setor, e encontra outra protagonista, a doutora Colette Green, ela que tem 31 anos, e é PHD em engenharia elétrica, e tem mestrado em robótica. Ambas estariam monitorando a experiência, mas quando tudo dá errado, elas precisam fugir do lugar. E também encontrarão pessoas em perigo, e também irão parar para ajudar. Diferente dos anteriores, o jogo funcionava através de fases, com um ranking de desempenho, ao final de cada uma. Você até pode jogar sozinho, mas o jogo perde todo o sentido, então é recomendável você ter alguém para jogar junto, em uma campanha que ia de uma a duas horas. Essa foi outra expansão, que não foi tão bem aceita também, mas a ideia do cooperativo, rendeu alguns elogios. E antes de encerrar, o amor ao Half-Life, não é associado apenas a ele ser um grande jogo, mas também, porque dele, nasceu muitos outros jogos amados, através de alguns mods, é sério mesmo. Tem um deles, que veio com uma beta, feita em junho de 99, não sei se vocês já ouviram falar, Counter-Strike, para os íntimos CS, que fez tanto sucesso, mas tanto, que a Valve adquiriu os direitos, e lançou oficialmente, em novembro dos anos 2000, eu não vou entrar em tantos detalhes, porque futuramente, eu faço um especial CS, daí lá eu conto. Outro jogo criado, a partir de um mod, foi Sven Coop, também recebendo uma beta, em janeiro de 99, esse tinha uma proposta mais simples, se baseando no mundo, e mapas de Half-Life, os jogadores se uniam, para vencer desafios nos níveis, inclusive, trazendo um desafio maior, para apresentar uma inteligência artificial melhorada. Em 2013, a Valve deu sinal verde, para os desenvolvedores, lançarem o jogo, como um título independente. E na próxima parte, eu falo sobre outros jogos, que vieram como modificações. E bom jovens, então é isso, espero que vocês tenham gostado, tenham todos um ótimo final de semana, a gente se vê semana que vem, com a conclusão, e a parte 4, do Street Fighter. Certo? Ainda tem coisa para falar, bastante coisa para falar, bastante curiosidade, então fica ligado, não dá para piscar, um grande abraço, tudo de melhor, valeu, falou, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho